No destaque do CGB, Gaguinho estava rezando para ter outra chance de gol. A oportunidade saiu no final, Gaguinho saiu driblando todo mundo e chutou forte no canto esquerdo. Veja como Gaguinho, que havia trabalhado bem durante todo o jogo, foi recompensado com um belo gol. O gol que fechou a vitória do...